A CIDADE NO BRASIL 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 Bora sair desse lugar estranho CIDADE NO BRASIL Aquilo se mexeu Não, é mexeu Deixa eu ir embora logo daqui Uh, estão de olho Ok, já deu né Já deu. Hã? Tem alguma coisa brilhando aqui dentro. Será que eu pego? Hã? É, vou pegar. Hã? Um estilhaço brilhante. Hã? Se ofendeu, hã? Essa luz banhou meu corpo. Um poder brilha em mim, atravessando a escuridão. Toda e qualquer dor que eu tinha foi embora. Salvar. Nessa terra, apenas os olhos cegados pela escuridão podem ver o caminho. Hum, estranho. Ah, entendi. E assim eu fiz o contrário do que era pra fazer. Hã? Finalmente. Tá bom, chega. O que é isso aqui? Eita. He, legal. Ei, cai fora. Se chegar mais perto, eu... Eu... Cris? Ufa. Ei, não me assusta desse jeito, ô babaca! A não ser que você queira levar um sopapo na cara. De qualquer jeito, chega de brincadeira. A gente tem que achar um jeito de sair daqui. Ah, e onde é aqui mesmo, hein? Ah, nem interessa. Você colocou a gente nessa bagunça. Você tira a gente. Mostra o caminho, Cris. Ai, meu Deus, deixa quieto. Você anda muito devagar. Ai, quanto estresse. Que pressa é essa? Oh, Cris, tem alguém lá em cima assinando pra gente. Você tem alguma ideia do que ele quer? Oh, bodega. Corre, Cris! 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 Cris, aqui embaixo Olé Ah, você não morreu, da hora E aí, tem alguma ideia que diacho de lugar é esse? Nem eu Será que tem alguém naquele prédio lá na frente? Sei lá, eu quero ir pra cá Deixa eu ver o que é isso Isso aqui parece uma loja, mas a porta tá trancada e não tem ninguém dentro Tá trancado Trancado Lá na frente, um castelo aparece abaixo da cidade vazia Um geyser preto emerge dele, perfurando sem fim o céu O poder desse lugar reluz em mim Salvar Um castelo Mas por que diabos vai ter um castelo dentro de um armário de materiais? Bem-vindos, heróis Quem daí? Não fiquem alarmados, eu não sou seu inimigo Por favor, se aproximem, vocês dois Bem-vindos, eu sou o príncipe desse reino O reino da treva Cris, Suzy, há uma lenda nessa terra Uma lenda que um dia, dois heróis de luz vão chegar E cumprir a antiga profecia Prevista pelo tempo e o espaço Por favor, heróis, escutem a minha história Sério? Você tem certeza? É que é bem importante E na minha opinião, é uma profecia bem legal E eu acho que você vai gostar se você ouvir Tá bom Ufa! Então, vamos lá Era uma vez uma lenda Que foi sussurrada entre sombras Era uma lenda de esperança E de sonhos Era uma lenda de luz e de trevas Essa é a lenda de Delta Rune Por milênios, luz e trevas viveram em equilíbrio Trazendo paz pro mundo Mas se essa harmonia fosse quebrada Uma terrível calamidade ocorreria O céu ficará preto de terror E a Terra trincará com medo Então, com o coração dela palpitando A Terra dará seu suspiro final Apenas então, brilhando com esperança Três heróis aparecerão na ponta do mundo Um humano Um monstro E um príncipe vindo das trevas Só eles podem selar as fontes E banir o paraíso do anjo Apenas então, o equilíbrio será restaurado E um mundo salvo da destruição Hoje, a fonte das trevas O geyser que dá forma a nossa terra Situa-se imponentemente no centro do reino Mais recentemente, outra fonte apareceu no horizonte E com ela, o equilíbrio de luz e trevas começa a mudar Era isso aí, maneirinho, legal Cris, Suzy, obrigado por escutarem minha longa história Eu acredito profundamente que vocês dois são os heróis da lenda Que apesar de qualquer inimigo que vocês vierem enfrentar Vocês dois têm a coragem pra salvar o mundo Guerreiros Delta Por favor, poderiam aceitar seu destino? Ah, não O quê? Eu? Algum tipo de herói ou coisa assim? Você pegou a pessoa errada Mas... Mas, Suzy Sem você o mundo vai... E daí? Se o mundo for destruído? Isso aí não é nem da minha conta Capaz até de ser divertido, honestamente De qualquer forma, Cris Se você tiver afim de brincar de fingir com essa berração Fica por aí Eu tô indo lá achar um jeito de sair daqui Suzy, espera! Os heróis já estão fugindo E eles nem sabiam que eu estava aqui Meu pai vai me fazer o filho do mês E quem diabos é você? Eu? Sou o Caramel Então quer dizer que vocês palhaços Querem selar a nossa fonte das trevas, não é? E... Ainda imaginando vocês como palhaços Salvar o mundo da escuridão eterna, né? Ah, não tenta negar os fatos Mas ninguém tentou negar Todos sabemos que você vai pro leste É o seu único caminho de volta pra casa Mas eu, Lancer, não deixarei vocês irem O que esse cara tá falando? E eu tenho um plano de duas etapas infalível Deu para garantir isso Passo 1 Eu debulho vocês Passo 2 Vocês perdem Hum, mano maneiro, moleque Sério? É Na verdade Se importaria se a gente usasse ele em você? Lancer veio pra arrebentar Não pra chamar um espada de espada Mas ele é um espada Não tem idade suficiente pra andar de moto Então ele botou fogo na bicicleta dele Ai, ai, ai Alto lá, palhaços Essa bicicleta é alimentada por vitórias Sei nem como eu consegui o machado Mas tipo, ó da hora Eu digo pra Lancer tomar cuidado com os ataques da Suzy Ele se prepara Errou Ai, eu adoro ser debulhado Tô zoando Isso é vocês Cuidado E ela O Lancer tá pensando sobre o salgadinho Vai, patinho Ai, Lancer Eu não sei a diferença entre as suas roupas e seu corpo Parece que ele curtiu O poder de ataque dele diminui Errou de novo Ah, você faz meus sentimentos Darem pinotes Doces, doces pinotes O Lancer ainda tá pensando sobre o salgadinho Deixa eu tentar elogiar ele de novo Ah, ele não acreditou dessa vez O ataque dele voltou pro lugar onde tava Errou Você ainda não notou que eu consigo mascarar meus níveis De autoestima Epa, epa, peraí, peraí Minha bicicleta tá ficando sem combustível Mas você pedala Beleza, seus bobocas Você tirou a sorte dessa vez, mas Da próxima vez Vocês serão os perdedores Tchau, perdedores Eu tenho que chegar em casa antes do jantar Ah, bem assim Zero experiência e 39 moedas Ah, vocês dois tão bem? Ah, deixa que eu me apresente mais apropriadamente Eu sou... Cara, você não pode tirar esse capuz, não? Eu mal consigo te ouvir aí embaixo Ah, tá bom Olá pessoal, eu sou o Halsey Cris, Suzy É muito maravilhoso conhecer vocês Eu tenho certeza que nós vamos nos tornar grandes amigos E... O melhor caminho pra sair daqui ao leste, né? É E é exatamente pra lá que nós... Entendi Te vejo na escola, Cris Então eu acho que é só nós dois, né? Cris, eu sou um príncipe Mas... Eu... Ah... Atualmente eu não tenho nenhum súdito Eu estive esperando sozinho aqui... Hum... A minha vida inteira pra vocês dois aparecerem Então... Eu tô bem feliz de te conhecer Espero que possamos ser grandes amigos, Cris Vamos lá tentar achar a Suzy Ela deve ter ido ao sudeste daqui Você mostra o caminho, Cris Ei, Cris Eu realmente acho que a gente tem que ir lá achar a Suzy A gente pode voltar aqui quando a nossa aventura acabar E aí eu posso fazer um bolo maravilhoso pra você Rauce e o príncipe solitário agora é meu aliado O poder de garotos felpudinhos brilha ainda Salva Isso ainda parece uma loja, mas a porta tá trancada e não tem ninguém aí dentro Ah, Cris Você sabia que você pode segurar o X pra correr? Sério? Sério! E aí você pode correr muito mais rápido segurando o X E eu vou ficar bem atrás de você, então não se preocupa A menos que você queira fugir Nesse caso, desculpa Ah, Cris, olha o boneco de treinamento que eu fiz Agora parece uma ótima chance de se preparar contra o inimigo Você gostaria que eu te ensinasse a lutar? É, pode ser Ok, se prepara, Cris Tá vendo esse coração, Cris? Essa é sua alma A própria culminação do seu ser Dentro dela tem a sua disposição, a sua compaixão E o destino do mundo Se ele for atingido Você e seus amigos vão perder HP Se o HP de todo mundo chegar no zero A gente perde a batalha Então, por favor, toma cuidado E desvia dos ataques dos inimigos Preparado? Vamos tentar desviar Bom trabalho, Cris Você tem talento De qualquer forma, depois que o inimigo ataca É nosso turno, Cris Primeiro eu vou te ensinar como lutar Mesmo que lutar seja desnecessário nesse mundo Uma boa explicação não vai fazer mal a ninguém Vamos tentar lutar Lutar me dá preguiça Vem cá, que você é fofinho Cris? Eu não acho que, hum Isso é o que você deveria estar fazendo Mas Vamos tentar lutar Ah, não tá afim de lutar Tô afim de zoar o barraco Hã? Cris? Você prefere abraçar do que lutar? Você quer saber? Tá tudo bem A gente não precisa lutar Então, próximo Vamos tentar defender Simplesmente defenda E o ataque do inimigo vai te machucar menos E não só isso Você também vai acumular ATP Tá vendo essa barra laranja aí? Eu vou explicar isso depois Tá, chega de abraçar, né? Vamos tentar defender Ah, eu peguei os sentimentos por você Eu te pergunto Cris, já que você poupou um inimigo depois de atuar Você teria vencido numa batalha de verdade Mas, hum... Você não quer aprender outras coisas primeiro? Hum, vamos fazer essa bodega Bom trabalho, Cris Agora que você pegou TP Que tal gastar um pouco de TP em um dos meus feitiços? Se você tivesse, hum... Atingido o inimigo Ele estaria cansado agora Nesse caso Use meu feitiço de pacificar nele Aí ele vai dormir E a gente vai ganhar pacificamente Vamos lá tentar o feitiço Vai lá, Rausito Faz teu nome Ótimo, Cris A gente teria vencido a batalha agora Agora eu só tenho mais um pouquinho pra te ensinar Lembra quando você abraçou o inimigo agindo nele? Ah, lógico Foi inesquecível Por causa disso, o nome dele ficou amarelo Agora, usando o comando poupar Você pode vencer Então, para poupar Você está poupado Bom trabalho, Cris Esse seria o fim numa batalha de verdade Estou muito feliz que eu tive a chance de te ensinar, Cris Uhul, venci Nossa, que canseira Ah, isso foi divertido Você é um ótimo estudante, Cris E... Caso você precise refrescar a memória Eu... Aqui Eu escrevi um manual pra você e pra Suzy É só você apertar C Ir pro seu menu e usar nos itens É, peguei o manual Eu não vou usar isso nunca Eu vou ver uma coisa Hum, interessante Aqui é onde eu vi O que que é isso? Uhul, celular Deixa eu ligar aqui Ih, calma aí, doutor Não parece que está funcionando Caramba A grande porta está aberta Não é surpresa que o láser conseguiu passar Cris, do momento que a gente passar por essa porta Nossa aventura vai realmente começar Uma jornada prevista exatamente pela profecia Mas, Cris Eu acredito que as suas escolhas também são importantes Esse mundo está cheio de todo tipo de pessoa, Cris No fim, como a gente trata elas faz toda a diferença Então vamos fazer o nosso melhor pra conseguir sem lutar Se a gente conseguir fazer isso Eu acredito que essa história possa ter um final feliz Caso contrário, eu tenho medo que... Você não vai achar o resultado favorável Ah, desculpa Isso é muito pra pedir Tá de boa Cris, eu sabia que você era um herói do momento que eu te vi Vamos fazer nosso melhor, tá bom? Com a porta fechada atrás de mim, a aventura verdadeiramente começa O poder da aventura brilha dentro de mim Salvar Deixa eu andar devagar pra irritar o Halsey Deixa eu andar devagar pra irritar o Halsey Eu vou andar devagar Inimigos à frente Você vai morrer Assinado, Lancer Simpático Inimigo, não quero lutar O Jim chegou perto Deixa eu dar uma palestra pro Jim O Jim sobre a importância da bondade O inimigo ficou cansado O quê? Tá bom O Jim tá quase dormindo Você está poupado, Jim Mas o nome não tava nem amarelo Tenta pacificar com o Halsey Vai lá, Halsey Boa, Feu Pudiga Tá, eu me irritei Deixa eu correr Se você tá lendo isso Eu acho que você morreu Assinado, Lancer Ih, morri Ei, me leia essa placa É uma obra em progresso Assinado, Lancer Uhul Se não são minhas duas pessoas favoritas Só que não Vocês leitam no meu top 5 Lancer, cadê a Suzy? Tá falando da guria roxa? Seus tomos Vocês chegaram tarde demais Para me parar O que você fez? Foi tão simples Ela me bateu E aí eu fugi Isso foi um pouquinho anticlimático Vou por aqui Não, vou por aqui Nesse tipo de árvore Não contém um item Que vai te curar O que quer que faça Não chegue à árvore Não use-se Para abrir seu menu Entendeu o time? Assinado, Lancer Tem dois objetos Pendurados na árvore Eu vou pegar um Uhul Uma bala escura Tem uma bala Pendurada na árvore Se eu vou pegar Ou se vou Não tem mais nada Na árvore Que eu alcance Ei, se vocês forem por aí Minhas tropas Vão debulhar vocês E isso é uma ameaça? Eu prefiro pensar nisso Como se fosse um convite Ah, super suça Foi indo Fui Não, não, não Ah, não Um colar de hoodins Desbloqueie o caminho Vou totalmente palestrar eles de novo Sobre a importância da gentileza Eles ficaram cansados Nunca falha Brilha, brilha O que? Tá bom Ui O Rudin tá quase dormindo Rudin, para de lutar E não é que funcionou Convenci ele Halsey usou pacificar Hum, é Eu acho que faz sentido Ih, olha lá Ele tá pescando Rudin Você foi poupado Yey Vencemos Mamma Biba Eu sou o Top Chef Eu trabalhei no meu último cake Até a exaustão Então eu fui tirar um cochilo Mas Mamma Biba O barulho assustador me acordou Uma besta tava curvada na mesa Comendo bolo como um animal Eu pulverizei com água E ele se bilou e foi embora Mas meu bolo maravilhoso Oh Cris Isso parece a Suzy A gente deve tá indo na direção certa Vamos tentar tirar ela De qualquer outra enrascada Ih Os restos mortais do bolo Ainda estão fumegantes Vou pegar um pedaço Vai O bolo quebrado Foi adicionado aos itens-chave Ai, de novo, Sufraga Não, 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 não Uhum Ficou freso Tchau Droga Rudin e Happy Bloqueiam o caminho Rudin Esse diamante invalente Não é o melhor amigo De qualquer garota Brilha, brilha Ai Hattie tem um segredinho Deixa eu checar Hattie Eu sou um beijinho Enfrente meu guardador diamante Hattie sorriu um sorriso querido Não, valor Tô virando palestrante da vontade Ha Tá todo mundo cansado Uaah Por quê? Tá bom A batida de Hattie Fica devagar Tentáculos maneiros Ela ficou pensando nisso Passe ficar Tá devagarinho A bichinha É isso aí Você tá poupada Uhul Vencemos Tem dois objetos Pendurados na árvore Que conveniente Vou pegar Yep Peguei uma bala escura Tem uma bala pendurada na árvore Faz todo sentido E vou pegá-la Uhul Uma bala escura Cheque o relógio Pra conseguir resolver Esse quebra-cabeça Você vai ter que se apressar Tá bom Valeu aí relógio Agora não tem nenhum poder não Só salvar Tens da rúm 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 Obrigado.